E aí galera, beleza? Hoje mais um episódio aqui de Guia de Delivery. Hoje eu pedi do Hirá, ramen e zakaia. Eu fico ali na Morato Coelho, em Pinheiros, Vila Madalena, como você preferir. Geralmente eu vou lá comer, mas devido à pandemia, né? Tô com uma vontade de comer um ramen nesse friozinho, 18, 16 graus de São Paulo, chovendo. O ramen é uma comida muito específica, né? Que o macarrão ele é cozido aos segundos, perfeitamente. Se eu não me engano é um minuto e sete segundos. E eles mandam uma dica aqui de finalize seu ramen em casa. Vamos ver como veio? Vale lembrar que essa questão de finalizar o ramen em casa não é uma frescura deles, tá? Eles querem oferecer pra gente a melhor experiência em casa. Então vamos lá, olha esse bowl que legal. E o caldo que eles mencionam. Então pelo que eu entendi, eu vou pegar esse caldo aqui. Vem o nori, a alga. Eu vou pegar esse caldo, vou colocar numa panela e só deixar ferver, né? Uma panela, fogo baixo e sem deixar ferver, só esquentar. Daí depois eu vou despejar aqui pra ele finalizar. Deixa eu abrir aqui já. Olha só o ramen, tudo certinho. Eu vou então aquecer lá. Daqui a pouco eu tô de volta. Ah, e eu pedi também um ban. Pra quem não sabe, ban é como se fosse um sanduichinho, né? Com um pão fofinho. E eu pedi o de camarão empanado. Olha que beleza. Até daqui a pouco, pessoal, vou esquentar aquele caldo. E aí, pessoal, voltei, esquentei o caldo como eles pediram, sem ferver. Joguei aqui, tô esperando dar uma esquentada. Enquanto isso, tô comendo esse ban de camarão empanado. Maravilhoso. Comeria dez desses. Hum, muito bom. Muito. Deixa eu dar uma mexidinha aqui no macarrão enquanto vocês olham. Tem também ainda o que eu não coloquei. Deixa eu colocar o nori, né? A alga. Mas olha aqui o macarrão. Tá vendo que tá bem quentinho. Vou dar uma misturada aqui. O ovo aqui. Não é a melhor apresentação, mas pra ramen delivery tá quebrando um galho. Tá bom? Até a próxima. Esse ramen com aquele ban saiu 60 reais, se eu não me engano. 60, 60 e poucos reais. E eu já conheço o ramen do Hirá. Do Daniel Hirá. Uma delícia. E é isso. Até a próxima, pessoal. Vou comer aqui antes que esfrie.